O Lula já indicou que, se vencer a eleição neste ano, vai cumprir seu último mandato, ele não buscaria uma reeleição, então seria a última disputa eleitoral do Lula. Isso vai ter, evidentemente, um peso gigantesco sobre os próximos anos do PT. Pergunto, você entende que o PT se prepara para o momento em que o Lula vai se afastar das eleições? E a política brasileira que hoje tem em Lula, e os números indicam isso, o nome mais competitivo para segurar o avanço da extrema-direita. Como fica, Celso? Em alguns estados, você vê que o PT anda pelas próprias pernas. Então, para você ver na Bahia, o pessoal ficou surpreso pela ascensão do candidato do PT nas últimas pesquisas, mas teve um observador inteligente que notou, gente, todo ano acontece na Bahia. Quando o pessoal descobre quem é o candidato do PT, o cara dispara nas pesquisas. Então, você vê que já tem preferência pelo Partido dos Trabalhadores, em vários lugares. Então, eu acho que o PT tem chance de sobreviver. Agora, o que seria insano é sair e tentar achar um novo Lula. Porque isso não vai ter, cara. Vai ter outra onda de greves do ABC? Vai ter outra redemocratização? Tomara que não, porque se tiver outra redemocratização, é sinal que teve uma ditadura no meio. Vai ter outra conjuntura como essa que gerou o Lula? Não vai. Então, o PT vai ter que se tornar mais profissional e ter líderes que talvez não vão ter o mesmo carisma do Lula. Mas vão ser grandes articuladores políticos. Eu acho que, por exemplo, os diretórios estaduais do PT vão ganhar mais autonomia. Eu acho que o PT vai investir muito em formar quadros, máquinas estaduais. Formar governadores que sejam capazes de eleger prefeitos. Porque, aliás, isso não acontece às vezes em nenhum lugar que o PT ganha. Tem vários casos que o PT ganhou o governo estadual, mas não conseguiu fazer uma grande ampliação de prefeitos, uma grande ampliação de deputados, de vereadores, etc. Eu acho que o investimento do partido vai ser muito nessa linha de se profissionalizar mesmo em termos de competição política, aproveitar a sua vantagem inicial. O Lula vai ser um impulso que vai dar uma boa chance do PT fazer isso. Mas, daí em diante, ele vai ter que correr com as suas próprias pernas. Eu acho que qualquer iniciativa de falar quem é o sucessor do Lula, não tem sucessor. Eu lembro a piada que foi o tempo que eu queria achar o sucessor do Vargas. Pô, cara, vai ter o sucessor do Vargas? Vai ter outra Revolução de 30? Vai ter como assim? Vai ter outra Segunda Guerra? Vai ter... Pô, pelo amor de Deus. E sempre foi um fracasso. Então, eu acho que o sucessor do Lula vai ser um político mais normal, que vai administrar um partido mais institucionalizado. Porque, no momento, tem uma simetria entre o Lula e o PT que é brutal. Quer dizer, o Lula tem uma quantidade de votos imensamente maior que o PT. Esse próximo líder do PT não vai ter. Boulos, Guilherme Boulos, no futuro, seria uma nova liderança? Eu acho que sim. Mas eu acho que... Aí vamos ver como é que vai ser. Eu acho que... Vamos ver como é que vai ser as federações e as coalizões entre os partidos de esquerda. Ele, obviamente, é um sujeito muito carismático e muito inteligente. É realmente um quadro diferente. Não é todo dia que você produz um cara que nem o Guilherme Boulos. Agora, como é que vai ser a inserção dele na disputa majoritária, etc? Isso, inclusive, não vai depender só dele ou só da esquerda. Vai depender da capacidade da direita de se reorganizar. Vai depender do que vai ser o resultado de um eventual governo Lula. Vai depender do que vai acontecer com os movimentos sociais nos próximos anos. Ele é uma liderança de movimento social. Então, assim, não dá para prever se vai dar certo, se ele vai ser presidente, se ele vai ser governador. Isso não tem como saber. Até porque, quando o Lula começou, também, quem apostasse nisso era maluco. E aí talvez você queira mais saber o que vai ser lançado.